E aí a gente começou a mais vídeo aqui pra vocês, meu querido. Vocês mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui, ó. Tem gente indo a honrar os melhores memes do canal NG Memes. Falando do quê? Quanto tempo que a gente não viu o NG Memes aí no canal? Conferir aqui se é que você se copiar tá bom de memes. Vamos ver, mas antes escreve aqui que a gente tá aqui todo dia às 7 horas e às 9 horas da noite. Também estamos todo dia lá no canal 2 às 6 horas da tarde. Escreve lá no tipo, é de beleza? Então bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1 e play. E aí, amiguinho? Que de bengala? Tá brincando comigo? Eu vi que você não deixou like nesse vídeo. Calma, nem começou o vídeo. E aí é inscrito no canal do NG Memes? Vou te dar 5 segundos. Se não, eu vou fazer uma cintinha pra você conhecer a becaluda do Kid. Aí não é feio não, amiguinho. Aí tem a senha pra assombrar qualquer casa. Tá desgraça. Não é desgraça. Não é cabra de cavalo aí? É uma mulher. Desejaria ter um homem igual a mim. Amoroso, carinhoso, celoso, limpo, cheiroso, bonito e gostoso. Caramba. Muito feio. Portugueta. Mal paz. e é mais uma bela pizza para deixar de ser safado ok ai que delícia uma doçura menina a borda da gostura de uma e o pai atrapalhando Caraca, se multiplicaram, mané Impossível As coisas saíram do controle Caraca, mané Trigênios Não, eu que sou o Peter Parker Ah, mas eu sou o Angan Igualzinho, velho O que? Que porra Que porra Que porra Não é meu Caraca, agora que entendi Tipo Tipo, é medo Rapaz, tá certo isso Que é isso Eu queria mudar Eu queria mudar Mano Tá parecendo picolé O louco, dog Minha mulher tá cheia com gol de homem Ó, zigueira Que que eu faço? Ué Manda foda a porra, velho Manda ser primeiro, velho Ó, é Os caras Se queima Aí, ó Depois eu vou falar que é sorte, ó Nem amanheceu Eu já tô indo ali no ponto de ônibus Ih, qual é? Ali no ponto de ônibus Vou roubar trabalhar Ai, ai É um filho da puta Vacilou, é black E ele agora vai roubar um dê Que inferno Mário, mano Olha o Mário ali, mano É o Mário O Mário Isso aí é o Mário, de verdade Super Mário, bro O Mário, Mário O que você vai dar aí? O que você vai dar aí? Oxe A ideia dos caras Acaba com essa praga desse Vap Vap Esse Vap 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 Porra, o celular da minha mulher Toda hora de madrugada Dá duas horas da manhã O celular dela começa Olha o chifre do dia Duas horas da manhã, cara Uou, uou, uou Uou, uou O que você vai dar aí? Não ria, não Se você rir Ô, meu nome ficou Papai Nossa Senhora da B Uou Uou O Uou Uou O que que tá acontecendo aqui? Que idiota é essa, né? Entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada O cara gritando aleatoriamente E achei sensacional Resolvi compartilhar com vocês Esse tipo de leite Não precisa abrir por aqui, ó Ah Caralho essa parte redonda é uma tampa você quer enfeite que é isso 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 que é mano olha aí não é que é dizer que dizer que seis e seis da tarde não é a musiquinha do povo eu não sou uma menina eu sou óptimos prime eu sou melhor óptimos prime ia ser melhor rapaziada escuta o cheiro escuta o cheiro eu espero que você entenda mas eu vou te dizer todo com toda a sinceridade se o bolsonaro me desse uma surra todo o sol do dia e agora em setembro vai entrar o grosso é o cara que você tem branco de verde foi só uma piada se permanecer ela criação felipe neto deverá ser consultado e aí ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo nasce no Ceará, é Cearense e quem nasce no Espírito Santo é? não, reposta rápida pretende jogar Naruto algum dia da sua vida não corte rápido faca retramontina gptlgtv é foda quanta sigla, viada é tipo umas dorgas, né bicho, é isso aí tá aí galera, isso aí foi o Dede no Rio, o melhor do meu mesmo, o canal NG Memes, lá em Dorgas a gente fez o Tente no Cuspi com Dorgas ontem, né e foi muito bom assistir, se você não reage não, né não viu o Tente no Cuspi dessa semana foi com Dorgas, foi sensacional eu não ri pra caramba, veja lá, se você não viu vou deixar um outro vídeo aqui e continuar assistindo o canal da NG Memes o meu link aqui na descrição e a gente se vê nos próximos vídeos, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, tchau 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 tchau